Então galera, vou mostrar para vocês como é que faz um canto certinho no prumo e o que é que você tem que utilizar. Primeiro, você tem que colocar uma linha lá no canto, aqui ó, essa linha, que é para poder você estar alinhando os blocos. Outro, é outra linha do outro lado, é dos dois lados, outra linha para você estar alinhando o bloco, aí utilizar o prumo, que é essencial, o nível de mano, se você quiser a parede 100% alinhada, e aí, se não quiser, pode fazer seu nível mesmo, agora você já tem que ter um tempo de, que trabalha na área, porque senão vai complicar. Ficou a massa simples demais para gravar, ó, simples, simples, simples. Tiro o excesso, eu só tiro o excesso no canto, porque é necessário. Pego o bloco, coloco aqui, ó, usa a colher aqui, ó, a colher, ó, para ela dar esse, para ela dar o alinhamento do bloco de baixo, você usa ela assim, para poder você baixar aqui, ó, porque se você não usar a colher, quando você baixar, ela pode estar para frente, pode estar para fora, pode estar para dentro. Aqui não, já fica reto, aí você vai conferindo aqui, dá uma torcadinha nele aqui, ó, fiz a massa, igual a massa que você quer, minha massa é fininha, é para não gastar demais, e até porque não tem necessidade da massa grossa demais. Faz isso, aí você coloca os dois blocos. Figura nele, ó, vem. Aqui é o sonho, olha aqui, eu tenho uma noção, mas se você é iniciante, é bom você usar o nível de mão, nível de bolha em cima, para vocês verem. Que ele está precisando, que aqui não está, entendeu? Pronto, após isso aqui que você fez, qual é o passo? O passo é você alinhar. Ele vai alinhar, que é para poder você ter, nossa, enquanto você for para o maio, está alinhado aqui já, ó. Está alinhado, porque eu estava usando a colher. E eu utilizar essa colher aqui de canto assim, ó, usando ela de canto, por isso que eu gosto de usar essas colheres aqui, assim, ó. Eu utilizando essa colher, usando essa colher de canto aqui, fazendo isso, automaticamente, ó, eu já vá alinhando minha parede. Aí aqui eu sei que está alinhadinha, aqui eu sei que está alinhadinha, tudo certo. Agora, eu ainda não, eu ainda não, eu venho aqui para o plumo. Põe o plumo aqui, só para ter uma noção do outro, mas depois eu vou conferir o plumo de novo, viu, rapaziada? Aí eu venho aqui, ó, plumo aqui. Pronto. Uma folha de papel. Só esse espaço mesmo aqui, desse plástico que eu coloquei aqui, ó, folha de papel. Aí ali, eu venho, boto aquela outra, boto esse outro bloquinho ali. Fiz a massinha mole do carré que tem, do carrinho. Boto a massa bem pouquinha, vê, e venho aqui, ó, grudou. Aí eu venho. Assim, isso. Utilizo mesmo, mesmo, aqui a minha colher aqui, ó, utilizo ela aqui, ó, para poder dar alinhamento aqui. Por isso, rapaziada, para levantamento de parede, a colher certa é essa, que você utiliza muito esses lados dela para poder alinhar. Aqui, ó, alinhei, tudo bem, venho aqui, confira o plumo aqui, ó. Dá uma puxadinha. Confira o plumo. Dá uma puxadinha aqui. Quando você quiser puxar o bloco, você bota o dedo, o dedo em cima, o dedo que a gente chama fura-bolo, aperta o plumo com o resto, com os outros dedos aqui, e você puxa ele assim, ó, vem puxando e batendo. Quando você puxa aqui, ele se movimenta, entendeu? Pronto. Agora aqui eu venho com o outro, com a outra linha, para poder dar o toque final. Bota só no que eu aprumei, e o outro, já vai estar 100%. Vou dar uma conferidazinha aqui, do outro lado, porque eu mexi, porque se ele sair, puxando a minha cerveja. Agora eu venho com a linha, e aqui eu chamo, pulo o gato. Pronto. Olha, rapaziada. Só foi isso mesmo. Eu espero que vocês tenham entendido aqui, como foi. Primeiro passo, você coloca esse bloco, por uma aqui. E por uma aqui. Que é o primeiro passo. Colocou o bloco, né? Aí a pluma aqui, a linha com a colher, por uma aqui. Por uma esse lado, e por uma esse. Que é para você colocar o trincho, e esticar a linha. E desse outro lado, você estica a linha, e ajeita esse outro. Valeu, rapaziada. Foi rapidão. Se inscreva no canal, deixa o like aí. Espero que vocês tenham gostado. Eu peço que vocês se inscrevam no canal, que isso ajuda muito. Dá essa força aí. Valeu. E aí, eu peço.